Sai Bruno Mendes, entra Gabriel Mercado na Zaga do Internacional. Será que é problema? Antes de eu responder, queria agradecer àqueles que estão inscritos no meu canal a cada dia. Mais pessoas aqui acompanhando meus vídeos, comentários, as informações. Que legal, muito obrigado. Você que não se inscreveu, tá vendo o primeiro vídeo aqui, por favor, se inscreva. Ficarei muito contente, inclusive, com teus comentários, sugestões e críticas que serão bem aceitas aqui no meu canal. Vamos lá então, o Internacional enfrentando o América não terá o Bruno Mendes na Zaga. Se é ou não é um problema, este já é o grande problema. É sim um problema, porque a Zaga do Internacional ficou acertada com o Uruguai, o Bruno Mendes e o Victor Cuesta, a Argentina, do outro lado. Agora, o Gabriel Mercado, que também é argentino, jogador experiente, ele foi bem quando entrou no lugar do Victor Cuesta, por exemplo. Ele não comprometeu, de certa forma. E agora, quando ele jogou na lateral direita, não foi bem, não gostei. Como não é improvisado na lateral e ele joga na zaga, e o Inter está equilibrado em seu meio campo, tendo lindoso e dourado à frente, pode não comprometer tanto assim. Mas que é um problema, é um problema para o Inter tomar cuidado, e, certamente, o técnico Diego Agui vai ter uma atenção especial nesse setor, de repente, segurando um pouco mais o Sarávia por ali, preocupado com alguém do América Mineiro que possa aparecer por este setor de defesa do Internacional. Então, o time só não é o mesmo que goleou a Chapecoense por causa desta alteração. Vamos lá, Daniel no gol, o Sarávia na lateral direita, e aí, na zaga, esta mudança, com a saída do Bruno Mendes, a entrada do Gabriel Mercado, Victor Cuesta, e aí, na lateral esquerda, mantido o Moisés. O meio campo com o Rodrigo Dourado, lindoso, tem o Patrick mais adiantado, dá para dizer que ele é de uma linha de meio campo mais adiantado pelo lado esquerdo. O Edenilson não está servindo a seleção brasileira com o técnico Tite, então, novamente, o Maurício mantido neste setor, mais um pouco para o lado direito, não tanto como volante, mas praticamente como um meio adiantado, centralizando o Tyson as ações principais, o principal destaque do Inter, na minha opinião, em termos de criação de jogadas, o Tyson. Melhor em campo, aquele que está lá na frente mantido, o grande jogador do momento do Internacional, e o Uri Alberto, inclusive, que já está sendo sondado por equipes europeias, se fala que o Milan, a qualquer momento, pode ter uma proposta para levar esse jogador na próxima temporada para o futebol italiano e europeu. Merece muito esse jogador, porque está jogando demais. Portanto, o Inter tem muita força ofensiva, muita qualidade, apesar de não ter o Edenilson, mas tem a velocidade do Maurício, e assim, vai com um time forte, um time entrosado, que tem aí essa diferença na defesa. Curioso para ver, até porque o América Mineiro, do técnico Wagner Mancini, o Mancini costuma fazer muita retranca, time muito fechado, forte marcação, que complica um pouco a criatividade do Internacional. Mas quando tem o Tyson naquela arrancada central, ele colocando hora para a direita, hora para a esquerda, tabelando com o Maurício e com o Patrick, criando jogadas para o Uri Alberto, o Inter fica, sim, mais criativo, apesar de ainda ser um time que tem uma transição da defesa para o ataque muito lenta. Mas tem sido efetivo, tanto que goleou a Chapecoense. Não é só porque é a pior equipe do campeonato, a última colocada lanterna, praticamente rebaixada, mas Inter por Inter, jogou muito no Belo Rio contra a Chapecoense, e tem tudo para apresentar um bom futebol contra o América Mineiro, mas que é um time encaixado, e que vive um grande momento nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro, que podemos chamar de retorno, essa virada do campeonato, que muitas vezes tem equipes que num primeiro momento não vão bem e começam numa arrancada nesta fase. É o que acontece com o próprio Internacional, que acertou o seu time com o técnico Diego Agui. Tá certo? Te inscreve no canal e a qualquer momento eu volto com mais informações, vídeos, análises, só para você. Um abraço!